Ainda lá Cara, eles regulam essa filmadora aqui Bom dia, Dona Aurélia Bom dia Bom dia Bom dia Mas vamos lá Bom dia, por exemplo Bom dia, o Messias, como o Vapu Bom dia Eu queria que lhe desculpa aí Durante a noite aí Dei me levantado aí E ter feito besteira Eu queria que lhe desse daqui embaixo Desculpa aí, foi porque acho que por causa do Guaraná A mesma Sprite que não tava muito legal Acho que tava meio misturado Isso é conversa, um pro abuíduo Ela sério E aí Tem que ter desregulado essa climadura aqui, galera Pra dar um barato demais E aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Mãe Casar Casar Aú usado